O Governo está a preparar uma ação massiva de fiscalização a contratos a termo. A medida foi anunciada pela Ministra do Trabalho, que indicou que esta será uma das principais prioridades das alterações previstas na Agenda do Trabalho Digno, em vigor desde o início de maio. Não podemos estar à espera que 500 inspectores percorram todos os locais do país à procura de situações irregulares de precariedade, que são facilmente detectáveis através de cruzamentos de dados. E, portanto, o que nós fizemos na Agenda do Trabalho Digno foi passar a prever expressamente o cruzamento de dados para fiscalização inteligente destas situações e estamos neste momento a preparar uma ação massiva de cruzamento de dados, precisamente para, de uma forma inteligente, conseguir verificar, por exemplo, contratos a termo que já há muito ultrapassaram os seus prazos legais e continuam a ser a termo. Ana Mendes Godinho destacou, entre as principais alterações à Agenda do Trabalho Digno, a criminalização do trabalho precário, assim como a obrigatoriedade da remuneração de estágios profissionais. Portanto, não aceitar que haja trabalho prestado por alguém que não seja, e, portanto, que haja um beneficiário do trabalho de alguém que não seja remunerado, portanto, no caso dos estágios profissionais. Por outro lado, também, aqui, como disse há pouco, a criação, e aqui muito articulado com a Agenda do Trabalho Digno, a criação de instrumentos para apoio à contratação de jovens, de uma forma selecionada e dirigida a contratos permanentes, e, portanto, nos instrumentos que estamos a lançar por via do IFP, a condicionar a sua aplicação apenas à contratação de jovens com contratos permanentes, e desde que o salário de entrada seja, no mínimo, 1.330 euros. Em janeiro, a ministra do Trabalho adiantou que o cruzamento de dados já tinha permitido detetar cerca de 300 mil contratos a termo que tinham ultrapassado o prazo legal.